Hoje eu irei ensinar como é que você vai dar boot do sistema Android em seu computador diretamente pelo pendrive Sem a necessidade de instalar o sistema em seu computador Você sabe que você pode instalar dois sistemas em seu computador ou até mais Mas aqui você não vai instalar o sistema para não ocupar espaço Você vai apenas colocar no pendrive e daí você vai poder dar boot diretamente dele, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é baixar o sistema, a versão 64 ou 32 do Android A depender da sua máquina, se for mais nova, você aconselha a usar o 64 Se for um pouquinho mais antiga, use o 32 Depois que você baixou aqui a imagem, aí você vai usar o Rufus Pegue seu pendrive, coloque e selecione a imagem que você acabou de baixar Eu vou colocar aqui a versão 32 para fazer o teste E aqui, em esquema de partição, também depende da sua máquina Se for uma versão do seu computador mais novo, então você usa o GPT Que ele vai iniciar em EFI E geralmente os sistemas mais novos, ele só iniciou nesse sistema de destino Se for uma versão mais antiga, aí você usa o MBR Que ele vai dar boot através do Legacy E eu vou explicar como é que você vai fazer isso Escolheu o sistema de partição, aí você vem iniciar Espera formatar o seu pendrive por completo Aí sim nós vamos no computador Vamos lá Bem, depois que você formatou o seu pendrive Você vai entrar na BIOS Pode ser que a sua seja diferente dessa minha aqui Mas o procedimento é o mesmo Você vai escolher o modo de boot Aqui no meu caso, aqui está UEFI e Legacy Se você escolheu lá na hora de formatar no Rufus A opção GPT, aí você escolhe UEFI Se você escolhe o MBR, aí você escolhe Legacy, certo? Aí feito isso Aí você vai sair, vai ficar apertando F12 Ou alguma dessas teclas F Ou seja, F9, F10 ou F11 Para entrar no modo boot Ou simplesmente selecionar aqui Se no seu caso aparecer, ó Aqui, ó Se no seu caso aparecer, você vai escolher logo aqui direto Aí você dá Enter e fica apertando F12 ou F11 Que entra no modo de boot Pronto Você apertou a tecla F12 E apareceu aqui a tela de boot Aí você vem aqui, no caso que você escolheu o modo GPT Aí vai aparecer essa opção aqui UEFI, Scandisk Aí você vai dar Enter Aí ele vai iniciar o sistema Bem, aqui nesta tela aqui você vai escolher a primeira opção Que é exatamente para dar boot diretamente pelo pendrive E na terceira opção você vai ter a opção de instalar Eu vou escolher aqui a primeira que é exatamente para dar boot pelo pendrive Agora é só esperar Ele vai iniciar aqui o sistema Vamos esperar Bem, nesta tela aqui você vai escolher o idioma Vamos procurar aqui português Português Português, português Brasil E vamos iniciar Aqui eu vou pular Continuar Aceitar Agora não Bem, aqui você vai escolher de que forma você quer a sua tela inicial Pronto Eu escolhi esse formato aqui E aqui está o seu sistema Android funcionando perfeitamente Você vai poder colocar a sua conta Instalar o aplicativo que você quiser E é isso aí Bem pessoal, eu vou ficando por aqui Quem ainda não é inscrito, inscreva-se Quem quiser dar aquela ajuda para o canal Estará o link na descrição É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui E até a próxima